Tudo a Mínimo, de Melissa Messenas Oshiro Hoje o dia é dia roxo, é que meus bolsos estão frouxos. Já acabou meu salário, tento rir, mas não é hilário, mas também não vou chorar. É mais uma chance para se tentar, ainda que todos digam que isso não vai mudar. Eu prefiro lutar e nunca desistir. Tudo a Mínimo, podem aferir, tudo menos o meu sorrir. Minhas mãos são grosseiras, mas também são uvas de videiras. E colhem meus frutos, direitos e justos furtos. E usam todos os meus esforços, nem me olham, nem têm remorsos. Sou parte e meia de um grande destroço, de um mosaico, o vidro colorido. Só sou feio e impolido, mas juntos somos tela de artesão. Pequenos muitos fazendo grandes poucos com precisão. Se você me dá emprego, devo agradecer por quanto tempo. Se olho na revista, sua cara estampada. Recolho alguns trocados para vê-lo sobre meus braços e o sucesso. Que lhe sustenta o meu cansaço. Você me pesa e me nega. Promete me tirar desse mínimo. Mas em que há de manter seu luxo, se não esse meu ínfimo?